Música Quando o nosso sol, que é uma estrela, de condição média, de temperatura e grandeza, no nosso sistema solar, ele vai se tornar uma gigante vermelha, ele vai se expandir nos domínios da sua superfície e de combustão, pulverizarão os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e talvez Norte. Nessa ocasião, principalmente, é que a Terra vai acabar. Então nós temos tempo, nós temos muito tempo. E daí veio o documentário da Tampinche, segundo o Chico Xavier, que o pessoal fez, entrevistando muita gente. O GBAER participou em nome da ufologia, depois surgiu o livro em que nós falamos lá. A nossa participação foi justamente sobre o que eu falei até agora, o prazo dos 50 anos. O primeiro, há 50 anos atrás, o Neil Armstrong, pisando na lua e falando, é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Talvez nem o próprio estivesse com o conhecimento pleno da grande verdade que ele estava relatando. E o Chico Xavier, o problema do pinga-fogo, de 1971, dois anos depois do monarquizar na lua, vai dizer, nós estamos no linear de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Isso é uma realidade que já está acontecendo. Haja visto aí as conquistas novas da ciência, a partir da teoria da relatividade de Albert Einstein, a partir da teoria da física quântica, da mecânica quântica, da astrofísica moderna, teoria das cordas e por aí vai, e nós entrando em sintonia com outros mundos, outras civilizações, que é o nosso objetivo, integrar uma comunidade universal, não mais uma comunidade terráquea, global terráquea, mas uma comunidade universal, unindo aí outros planetas, né? Mas para isso, nós temos que vencer a tentação guerreira, a tentação benicista, de alto extermínio. Nós temos que vencer. E se Deus quiser, nós podemos considerar que a vencemos a partir de hoje, a partir de amanhã, com o fim da data início. Nós vamos compreender o quê? Que é necessário uma integração cósmica, não mais uma integração terrestre, mas a nossa integração terrestre com os nossos co-irmãos de outras civilizações extra-claretárias, transcendendo, portanto, compreendendo o nosso papel nesse todo, e transcendendo, transcendendo o que estamos e despertando para o que somos. E é interessante notar, notar, que a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo já consignava isso na sua fala. Há dois mil anos, na Palestina, e o apóstolo João Evangelista registrou essa frase. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 do Novo Testamento. Jesus já tinha plena consciência disso, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se eles são diferentes de nós, todo o império são nossos irmãos. É preciso, como o Chico Xavier disse, no programa Piga Fogo, nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. E eles estão acenando para nós. Estão nos convidando para que nós entendamos esse convite, para que a gente o impresse nessa consciência. Na verdade, tudo isso que nós estamos falando aqui é um processo. Um processo de perspectiva, que você deixa de ter uma perspectiva materialista, do aqui e do agora, e passa na sua mente, no seu coração, entender a perspectiva mais ampla da espiritualidade, de outras paragens. Isso nos provoca uma expansão da consciência, porque a nossa vida terrestre não é o foco principal da nossa vida mental. A gente almeja, sim, se elevar ao infinito, conhecer o novo e comungar com ele. A expansão da consciência nos levará a essa integração cósmica, não dessa menor dúvida. Nós vamos deixar de ser esse mundinho atrasado, esse mundinho egoísta, e vamos entrar nessa integração cósmica. Para quê? Por que tudo isso? Porque nós precisamos construir aqui na Terra mesmo um mundo melhor. Não é simplesmente almejar sair daqui em direção aos mundos superiores. Faz parte, claro. Buscar o melhor faz parte. Mas nós temos que trazer o melhor para a face da Terra. E não é sem razão que para isso acontecer, o próprio Jesus de Nazaré, há dois mil anos na Palestina, no seu Sermão do Monte, diz assim, Bem-aventurados sois vós, os mansos e os pacíficos, porque herdarão a Terra. É com essa palavra que a gente vai meditar. Por que que Jesus, governador espiritual da Terra, o dono de toda a evolução planetária há quatro bilhões e quinhentos milhões de anos, sabendo que aqui era um mundo de tristeza, um vale de lágrimas, onde vigia apenas o sofrimento, a dor, a guerra, por que que a gente teria de prometer e dizer que bem-aventurado era, seria o manso e o pacífico, porque herdaria a Terra? Por que que a gente está prometendo a Terra aos mansos e aos pacíficos? Justamente porque depois da transição planetária, depois do esturbo, que já estava acontecendo, segundo o Chico Xavier, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, onde os espíritos mais atrasados estão sendo degredados a mundos mais atrasados, essa Terra está tendo uma decoração. Estão vindo para cá, encarnando aqui, espíritos mais avançados, provenientes de outras parágrafos do Universo e que darão um upgrade, um impulso muito grande nesse século XXI, especialmente aqui, entre amanhã, dia 20 de julho de 2019, e o ano de 2057. Essas crianças que nos maravilham hoje, quem no YouTube já não viu essas crianças prodígidas com três, quatro, cinco anos fazendo maravilhas, não é? Tocando piano maravilhosamente, regendo orquestras, escrevendo livros, se comunicando com a lei, com a eternidade, falando de essas CRS, tantas maravilhas estão acontecendo, até cientistas, jovens cientistas, que estão revolucionando nos Estados Unidos e na Europa, pessoas com 11 anos de idade que já estão se doutorando em alguma matéria científica. De onde vem essas criaturas? Serão dos mundos superiores ao nosso, que haverão de dar, com o tempo, nesses próximos 50 e 40 anos, um upgrade também para as nossas instituições semestres. por isso que a gente tem certeza de que estamos no bom caminho e que vamos vencer. Bem-aventurados serão todos nós, mansos e pacíficos, porque devemos de herdar um mundo melhor, um mundo de amanhã, uma terra em regeneração. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e que Deus nos abençoe. por desenvolver esse trabalho maravilhoso, levar esse conhecimento com tanta caridade, com senso de compartilhamento ao Brasil e ao mundo. Ele haja o mundo inteiro falando sobre isso, gente. E vai ver vocês, vai ver o mesmo, valeu. Muito obrigado. Meus amigos, vocês tiveram uma pitada do que vai ser essa nossa semana. Privilegiados são vocês que podem estar aqui. Querem o conselho? Cheguem pontualmente. Porque aqui tem mil e tantas cadeiras que amanhã vão estar totalmente tomadas. Cheguem até antes, meia hora antes. Garantem os seus assentos. Porque nós estamos fazendo uma divulgação de tal hora na internet, os vídeos que nós estamos publicando já estão atingindo, assim, cem mil visualizações. Amanhã vai ter muito mais. todo o tempo fazendo essa divulgação. Então, venham cedo para garantir os seus assentos. Ok? Nove horas em ponto nós começamos. Uma boa noite. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti